Fala galera da Tecno AP, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do nosso canal. Dessa vez eu vou te falar quais são os custos que você tem na hora de comprar um imóvel. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou estar te contando tudo e não vou te esconder nada. Você vai sair daqui bem informado. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou te pedir aquela gentileza. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Se você já é inscrito, ativa o sininho, que aí o YouTube, toda vez que a gente subir um vídeo, o YouTube vai estar te avisando e no final, se você gostar, deixa o seu curtir. Antes disso, deixa eu só te falar. Eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2023. Por enquanto, quem é cliente Tecno AP e for o primeiro imóvel, nós da Tecno AP damos todos esses custos para vocês. Nós arcamos com isso pagando para os nossos clientes, beleza? Mas o foco não é os nossos imóveis, o foco é manter você informado. Então vamos lá. Basicamente, a gente tem dois ou três custos na aquisição do imóvel, que pode variar da forma que você comprar, que eu vou te explicar aqui, fica tranquilo. Vamos lá para o primeiro deles, que independente da forma como você comprar, seja financiado ou seja vista, você vai ter esse custo, que se chama ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esse custo na cidade de São Paulo varia entre 2,5% a 3%, podendo ser isento. Eu já explico sobre a isenção, qual é o caso que é da isenção. Antes disso, eu preciso te falar o seguinte, você que não é de São Paulo, você precisa verificar na sua cidade, no site da sua prefeitura, qual é o custo do ITBI da cidade, porque varia de cidade para cidade. Então eu estou gravando referente à cidade de São Paulo. Então esse custo varia entre 2,5% e 3%, por quê? Depende de alguns fatores, se você já tem imóvel no nome, se você está comprando financiado, se você está comprando à vista, então por isso que ele varia entre 2,5% e 3%. Mas Tiago, quando que eu posso ser isento de pagar o ITBI? A isenção do ITBI é para primeiro imóvel. Se for o seu primeiro imóvel, você tem direito à isenção, desde que o imóvel não ultrapasse o valor máximo que a prefeitura estipula. Todo ano esse valor sobe. Eu vou mostrar aqui na minha tela, vem aqui comigo. Eu estou aqui no site da prefeitura de São Paulo, e aqui tem a tabela de valores de isenção de ITBI. E repara que nesse ano de 2023, esse valor é de R$ 214.711,15. Mas ano passado era de R$ 202.000, o ano retrasado era de R$ 184.000. Então todo ano a prefeitura sobe esse valor da isenção do ITBI para quem é primeiro imóvel. Então eu vou deixar esse link aqui da prefeitura na descrição para que você possa acessar. E se você tem direito à isenção, aqui mesmo no site da prefeitura você consegue pegar um formulário que você preenche à mão mesmo, sem muita burocracia, junta com a documentação do financiamento ou da escritura, da forma que você estiver comprando, e você vai se beneficiar dessa isenção. E agora nós vamos falar do segundo custo que você vai ter, que independente da forma como você comprar, seja à vista ou seja financiado, você vai ter que é o registro. Quem é que vai te cobrar esse registro? É o cartório de registro de imóveis. Só um adendo. O cartório de registro de imóveis é diferente daquele cartório de notas que você vai lá, reconhece firma ou faz a escritura. O cartório de registro de imóveis é diferente, é específico para registrar os imóveis, fazer as transferências e mais algumas funções lá que o cartório tem. E aí como é que você vai saber quanto que custa? Na cidade de São Paulo, por exemplo, nós temos 18 cartórios de registro de imóveis. Como que você sabe qual é o seu cartório? Pela região. Cada cartório atua numa região. Então tem região que é o primeiro, tem região que é o segundo, o décimo sexto, o décimo oitavo, enfim. Cada região, um cartório de registro de imóveis que atua. E aí como você vai saber quais são os custos? Eu estou gravando aqui a minha tela novamente, vou deixar o link na descrição para que você saiba qual é o custo que você vai ter. Aqui no site registro de imóveis.org.br barra calculadora. A gente clica aqui, registro em geral. Deixa eu só voltar aqui que cortou um pedacinho. Aqui você coloca a cidade que você está falando, o bairro e a cidade. Eu coloquei já São Paulo, registro em geral. E aí aqui você põe o valor do imóvel. Vou colocar aqui, por exemplo, 200 mil reais, o valor do imóvel. Aqui possui desconto, programa Minha Casa Minha Vida. Vou colocar aqui só para vocês verem a diferença. Selecionei o programa Minha Casa Minha Vida. Coloquei em calcular. O valor de um imóvel de 200 mil reais para registrar no cartório de registro de imóveis é 1.111,81, desde que faça parte do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, olha a diferença se não for pelo programa Minha Casa Minha Vida. Vamos voltar lá. Registro em geral. O valor do imóvel, 200 mil. Calcular. Não coloquei nada de desconto. Olha só. 2.155. Mais de mil reais. Mil e pouquinho. Está dando aqui a mais por não fazer parte do Minha Casa Minha Vida. Então, se um imóvel de 200 mil, na hora de registrar, você vai ter esse custo, caso não faça parte do Minha Casa Minha Vida. Aqui você pode brincar à vontade, colocar o valor que você quiser para simular. Fica à vontade da cidade que você estiver falando. Nós falamos até agora do ITBI e do registro. Só que esses dois custos, até o momento, ele se aplica para todos. O terceiro custo, ele só vai se aplicar para quem for fazer pagamento à vista, em dinheiro. Quem for financiar, não se aplica. Qual custo é esse, Tiago? É o custo da escritura. Por que quem financia não tem um custo de escritura? Porque o contrato do banco, de onde você está financiando, seja qualquer banco que você esteja financiando, ele tem força de escritura. Então, quem financia, não precisa ir no cartório de notas para passar uma escritura. O próprio contrato do banco vai para o registro de imóveis e já tem força de escritura. Quem paga à vista, não está indo para o banco, aí sim vai ter esse custo, certo? O que eu peguei aqui também, eu vou filmar aqui na minha tela. Eu coloquei aqui no Colégio Notarial do Brasil, também em São Paulo, já que nós estamos falando tudo de São Paulo, para vocês terem uma ideia do quanto ficaria a escritura. Está aqui a tabela, também está o link aqui embaixo na descrição. Então, aqui desse lado, está o valor do imóvel. Se eu pôr no imóvel de R$171 mil até R$205 mil, está aqui todos os custos que ele tem, e o valor total da escritura é de R$3.084. Aqui está se especificando cada um dos custos e o valor total aqui do lado. Então, de R$205 até R$239 é R$3.460. Esse valor vai subindo de acordo com o valor do imóvel, até chegar aqui, R$31 milhões. De R$31 milhões para frente, o escrevente pode te cobrar, pode não, vai te cobrar R$59 mil. Lembrando que este custo é somente para quem for pagar à vista e tiver escritura para fazer. Quem for financiar, o contrato do banco já é, e não tem este terceiro custo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu te mostrei aqui quais são os custos que você tem na hora de comprar um imóvel. É importante você se programar, porque às vezes você compra e não está contando com isso. Você viu aí que dependendo do valor do seu imóvel, se você não tiver isenção, não for minha casa, minha vida, você vai pagar um dinheirinho legal. Então, é bom você se programar, porque tudo isso você tem que pagar já no ato que estiver comprando. Alguns bancos até flexibilizam e financiam, mas aí depende da sua capacidade financeira. Se você ainda tem limite para conseguir financiar essa documentação, e aí o banco financia para você. Espero que você tenha gostado. Foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, deixa aqui o seu curtir. E bora para o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, galera!